Bom dia, boa noite, bom dia, não sei que hora que vocês vão ver. Eu fui lá na roça hoje, mas não gravei nada não, viu gente? Pra minha filha gravar. Olha a minha comidinha aqui, ó. Vou diminuir minha comida, vou logo explicar por quê. Porque meus índios, eu não entendo de nada. Aí teve alguém que se comentou que meus índios não tem visualização, pra que adianta ter 400, como é? 400 não, como é, gente? 14, é. 13, 14. 14 escritos, né? Então, mil inscritos. Aí disseram pra quem adianta esses 14, é visualização. Então, imaginei, eu digo, será que é porque meus índios tá saindo comprido? Então, eu vou fazer curtinho agora, né? Tá quente. Boa noite, gente. Deus abençoe a todos, tá bom, gente? Todos e todas. Gente, se a calabrisa é muito bem. é boa. É, eu fui agradecer um pouco, né, que estão entrando aí com gosto de gás, graças a Deus. Mas mesmo assim, ainda tô grato, né, gente? É, eu fui agradecer. Ó, tá gostoso agora. Ó, Deus abençoe a todos. Eu vou terminar aqui, ó, pra não fazer o vídeo grande pra vocês, tá bom? Todos com Deus.